A CIDADE NO BRASIL Ninguém é lindo como o nosso Deus Ninguém perdoa como o nosso Deus Ninguém nos toca como o nosso Deus Ninguém Ele faz sorrir quem está chorando Ele faz prosseguir quem está parando Ele está mudando tudo, colocando a vez Se preparem porque isso não é bem o começo Ele está trazendo o céu sobre esta igreja Ele ganha batalhas sem entrar em beleza Ele atrasa o relógio, bateando aos minutos Eu não sei com ele, mas ele é capaz de estudar Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus Ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus E tem todo o poder Ele é Deus como o nosso Deus Ninguém é lindo, sabe? Ninguém é lindo como o nosso Deus Ninguém perdoa como o nosso Deus Ninguém nos toca como o nosso Deus Ninguém Ele faz sorrir quem está chorando Ele faz prosseguir quem está parando Ele está mudando tudo, colocando a vez Se preparem porque isso não é nem o começo Ele está trazendo o céu sobre essa igreja Ele não é batalha sem entrar na peleja Ele abraça o relógio, adianta um minuto Eu não sei como ele faz, ele é capaz de tudo Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus Olha a luz em cima O Senhor Jesus está neste lugar Vamos glorificar Glória, enche glória, vem glória Transforma glória, torre todo em que eu choro Glória é o bom ver do Espírito E derrubado aqui neste lugar Glória é o bom ver do Espírito Glória é o bom ver do Espírito O monte se dá e fulmeigava A glória está presente ali Hoje aqui vai fulmeirá A glória já está presente ali Jesus, passeia agora Chegou bem na hora É a glória de Deus Jesus, passeia agora Chegou bem na hora É a glória de Deus Glória, salve, glória, desce glória Glória, fica glória, edifica glória Glória nos ensina O Senhor Jesus está neste lugar Vamos glorificar Glória, enche glória, vem glória Transforma glória Corre toda igreja, chora Glória é o bom ver do Espírito E é derramado aqui neste lugar Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória, glória, glória Glória sobe, glória, desce glória Vida glória, edifica glória, edifica glória Oh, Lord Oh, Lord We thank you with a grateful heart Oh, Lord Oh, Lord How wonderful God, you are Oh, Lord Oh, Lord Amém. 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 Então o seu pouco na mão de Jesus faz diferença. Pastor, é pouco que eu faço. Não tem problema. Se está na mão de Jesus, vai ser multiplicado. Se está na mão de Jesus, vai ter multiplicação. Entregue o teu pouco na mão de Jesus. Então a terceira lei da multiplicação é a lei da organização. Jesus disse para os discípulos. Eu quero que vocês arrumem as pessoas em grupos de cinquenta. Irmãos eram dez mil pessoas. Então, era muita gente Olha, esse aqui é um ambiente pequeno como esse Às vezes fica difícil Imagina com 10 mil pessoas É muita gente, não tinha microfone Não tinha megafone Como é que ele ia fazer? Quem multiplica recebe Agora veja bem, olha só Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que foi a multiplicação O discípulo pegou o pão Pronto, aqui estava um grupo de 50 Aqui estava outro grupo de 50 E vários grupos de 50 Um discípulo olha para o outro Quer dizer, não está na Bíblia Mas imagina Eu vou correr Por quê? Porque isso aqui não dá pra ninguém São 50 pessoas E Jesus ainda me deu um pedaço de você pra mim Quer dizer, o que eu vou fazer? Eu vou dar isso aqui O pão não vai nem chegar no chão São muita gente E João falou, então vamos ficar aí de olho Você joga o pão e sai correndo Porque eu vou sair correndo com você Porque esse pão vai querer matar gente Vamos lá Aí está Jesus Vai meu filho, dá de comer Multiplica o pão Dá de comer E eu disse Ele está ficando Eu acho que agora ele ficou Porque isso não se faz Não é que eu vou dar pão para 50 São 10 mil pessoas Meu Deus E 5 pães Tem gente que come 5 pães sozinhos Imagina aí meu pessoal Agora veja Eu fiquei pensando Como é que foi essa multiplicação Alguma vez você já pensou nisso? Não é interessante Como é que 5 pães saem 10 mil pães? Da onde veio esses pães? Eles apareceram Eles surgiram Vieram voando Criaram asas Como é que foi? A Bíblia diz Multiplicou nas mãos do discípulo Ele disse o seguinte Ele pegou o pão Ele pegou aqui Tirou um pedacinho por menos E ela Como é que vai ser? Aí partiu o pão Partiu o pão e Jogou o pão Segura o pão aí Ele diz o pão E se o pão não quebra não Aí ele joga outro pão Pega meu filho Aí quando volta O pão cresceu Aí quanto mais pão ele dá Volta O pão cresceu Quanto mais pão ele dá Volta O pão cresceu Quanto mais pão ele dá Volta O pão cresceu Quanto mais pão ele dá Volta O pão cresceu Aleluia Glória a Deus Sabe por quê? Quanto mais você dá Mais Deus devolve Glória a Deus Quanto mais você dá Mais volta Dá Volta Dá Volta A multiplicação é igual o bumerangue Você joga Ela roda E volta Pra você E o bumerangue Volta com mais força ainda Glória a Deus Repita comigo Deus Não fica A TV Nada pra mim Glória a Deus Se eu quero multiplicar Eu tenho que partir o pão Se eu quero multiplicar Eu tenho que partir o pão